Agora eu quero é ser feliz! Mãe, hoje eu tô indo pra festa Mãe, eu não tenho hora pra voltar Mãe, tudo que eu tinha pra fazer já fiz Mãe, agora eu quero é ser feliz Sai do chão! Jay Garotos vai pra lá Todo mundo vai pra lá Jay Garotos vai tocar Eu também tenho que ir pra lá Jay Garotos vai tá lá E todo mundo vai pra lá Jay Garotos vai tocar Eu também tenho que ir pra lá Mãe, a galera tá me esperando Mãe, hoje só vai ter curtição Mãe, a balada vai tá bombando Mãe, hoje eu vou tirar o pé do chão Jay Garotos vai tá lá Todo mundo vai pra lá Jay Garotos vai tocar Eu também tenho que ir pra lá Jay Garotos vai tá lá Todo mundo vai pra lá Jay Garotos vai tocar Eu também tenho que ir pra lá Jay Garotos é energia Jay Garotos é festa Jay Garotos é paz, é música É Marquinhos, mulher, é seu povo Eu também tenho que ir pra lá Vamos fazer o seguinte aí Se Jay Garotos vai pra lá Todo mundo vai junto, você não vai? Então faz o seguinte Levanta a mão pra cima Coloca, vira pro lado direito do palco É isso aí Agora se prepara E dá cinco pulinhos junto com o Jay Garotos assim Jay Garotos vai pra lá Inverte o lado agora Vamos pra lá Vamos de novo Jay Garotos vai pra lá O ensaio tá perfeito Vamos de novo Vamos lá Jay Garotos vai pra lá Pra fechar Pra fechar todas agora Vamos pra lá Saideira, vamos ver Jay Garotos vai pra lá Já fomos pros dois lados Agora só resta Vai pra cima Sai do chão Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Maravilha! Demais!